Oi gente, tudo bom? Pra você que tá chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. E se você já me acompanha aqui, você já deve ter percebido que eu dei uma sumidinha, uma sumidinha de mais ou menos umas duas semanas, sem postar nenhum vídeo aqui no YouTube, e eu recebi algumas mensagens de gente perguntando se aconteceu alguma coisa. A verdade é que quem me acompanha no Snapchat sabe que não aconteceu nada, gente, aconteceu assim. Eu fiquei um pouquinho desanimada, e além de tudo meu marido viajou, e aí sobrou todas as coisas que eu dividia com ele só pra eu fazer, então eu fiquei de pai e mãe nesse tempo, e aí me atrapalhei mesmo, foi só isso. Outra coisa que contribuiu um pouco pra eu ficar desanimada nesses dias foi que a gente mudou o nosso horário aqui, eu chamo de horário de inverno, eu falo que a gente entrou no horário de inverno, muita gente fala que acabou o horário de verão. Enfim, o que acontece agora é que o dia tá mais escuro, tá ficando frio, tá chovendo muito, e aí me desanima, né, gente? Vocês sabem que eu não sou uma pessoa da chuva, eu moro na cidade errada, eu sei, mas e aí essas coisas contribuem. E agora nós estamos seis horas antes do horário de Brasília, então além de tudo estamos longe pra falar com os amigos, tá difícil, tá tudo mais difícil. Eu não consigo, preciso do Rick aqui. Tá tão escuro aqui, gente, que eu tô tendo que gravar com luz, olha isso, minha cara fica pálida, eu não sei lidar com iluminação assim de, de, de... como é que chama esse negócio? É, soft box. Eu acho que minha cara além de ficar pálida, fica verde, porque a minha luz não é das melhores, ela joga uma luz verde aqui em cima de mim, então eu fico tudo com cara de doença. Então gravar vídeo ficou mais difícil, eu acho que tudo isso contribuiu pra eu ficar ausente esse tempo. Mas agora eu voltei! Bom, eu voltei e eu queria falar algumas coisas importantes. Primeira coisa, muito obrigada aos mais de 3 mil inscritos no canal, gente! 3 mil! Muito amor! 3 mil é muita gente, muita, muita. Mil era muito, 2 mil é muito. 3 mil é gente pra dedéu. Eu sei, é aquela história, né, no mundo de YouTube isso é peido, mas pra mim é muito, vocês são todos muito importantes pra mim. E os comentários que vocês deixam, as curtidas que vocês deixam, eu sei que tem gente que gosta de curtir só nos livros, nos livros não, nos vídeos da Luísa pra ela ganhar livro, e eu acho isso muito legal também. Então muito, 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 muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Outra coisa que eu queria falar é que eu respondo todos os comentários. Quem conversa comigo no Snapchat, no Facebook, no Instagram, aliás, se você ainda não me segue lá, me segue, porque é interessante ter outros canais de comunicação, né? E quem me segue lá me manda mensagem, eu respondo todas as mensagens. Só que aqui no YouTube acontece uma coisa que eu não entendo. Algumas pessoas aqui no YouTube me deixam umas mensagens super legais, super carinhosas, enormes, que a pessoa passou o maior tempo escrevendo, se dedicou, e eu não consigo responder. Eu respondo e a hora que eu mando a mensagem não vai. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é uma configuração da pessoa, do canal da pessoa, do e-mail da pessoa, não sei, não entendo. E aí eu não respondo, e aí eu fico mal, porque parece que eu não respondi porque eu não quis, e a pessoa escreveu aquele comentário cheio de amor e eu não respondi. Não, então, eu vou falar dois nomes aqui, que duas pessoas que já deixaram vários comentários carinhosos, e eu não consegui responder. Então, ó, muito amor pra você, um beijo especial. E me desculpa, mas eu acho que deve ser alguma coisa com o YouTube, ou com o seu YouTube, porque eu respondo todo mundo, então o meu não é. Bom, vamos lá. Uma é a Tatiane Lira, deixou um recado tão bonitinho no vídeo da Tortilha, não consegui responder. Fiquei mal, Tatiane, fiquei mal. Mas então eu tô te respondendo agora. Muito obrigada pelo seu comentário. E a outra é a Mariane de Oliveira. Ela deixou recados faz tempo, vários recados, e aí ela sumiu. Eu acho que ela sumiu porque eu não respondi, mas eu não respondi porque eu não consegui. Então, Mariane, é por isso, tá bom? Volta. Plum, 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 plum. Bom, gente, sério agora. Aliás, é sério, isso é sério. Quero mandar um beijo especial pra essas duas pessoas que eu não consigo responder de jeito nenhum. Agora vamos pro próximo tópico deste vídeo, que é o que eu falei no título do vídeo. Lá no Snapchat, a gente está sempre indicando uns aos outros, fazendo uma corrente aí de gente que faz Snap, principalmente dos que moram no Canadá. E aí eu resolvi trazer essa lista de Snaps... Nossa, tá voando uns pelos aqui. Essa lista de Snap de brasileiros que fazem vídeos pro Snapchat aqui no Canadá. Então, vamos lembrar que esta lista são os Snaps que eu assisto. São as pessoas que eu gosto e que eu converso, e a gente troca informação e troca comentário, é super divertido. Eu sei que tem outros grandes, eu sei que tem canal grande que faz Snap de outras províncias, mas não é esse o meu objetivo, divulgar quem você já conhece. Meu objetivo é divulgar gente que nem eu, gente como a gente, que tem tempo de responder comentário e tem paciência de ajudar quem precisa de ajuda. Gente, eu fiz a listinha... Eu fiz ali, não dá pra ver, tá tudo branco. Ai, essa iluminação. Eu fiz a listinha em bloquinho, assim, ó. Em papel, porque, né, titia tá velha. E aí eu vou botar a foto dos Snaps, eu acho mais fácil. Eu vou botar a foto e vou falar aqui os nomes rapidamente. Eu estou sentindo falta do pessoal de Saskatchewan. Saskatum, não tem, não tem ninguém. Se você tá assistindo esse vídeo e você é dessa área e você faz Snap, me fala que no próximo vídeo eu posso divulgar o seu Snap. E eu posso divulgar o seu Snap no meu Snapchat também. Porque é lá que a gente troca muita informação. Então vamos lá, olha a foto aí. Então aqui de Vancouver nós temos Agora vamos para Calgary. Em Calgary temos Não sei falar esse nome não, Vã. E temos também o FM Com. Em Winnipeg, temos Gabi Ferreira 40. Só tem o ex de Winnipeg também. De Toronto nós temos Eu queria muito ter gente de todas as províncias, Mas eu não consegui achar ainda. Então se você tiver indicação de alguém, pode deixar aqui nos comentários. Ou se você mesmo fizer Snap, mora no Canadá e quiser que eu divulgue o seu Snap, me fala. Lembrando que eu não sou responsável pelo conteúdo que esse pessoal vai mostrar no Snapchat, gente. Porque um dia ele disse que é um canal aí e ele mostrou um sex shop. E aí tudo negócio lá é meio esquisito. Então assim, todo mundo aqui é adulto, cada um sabe o que faz, sabe quem quer seguir e quem não quer seguir. Eu indico os que eu sigo e os que eu converso. Mesmo mostrando sex shop, né? Cada um é um. Olha quem eu trouxe para dar tchau com a Sheik. Tudo? Você tem fã, sabia? É, você tem gente que gosta de ver você. E muita gente ficou preocupada com ele no vídeo do Ali. Ele não sofreu não, gente. Ele estava assim no colo. É que ele odeia ficar no colo. Olha a cara que ele está. Amando. Vim a mudar tchau, né? Né? Você vai me ajudar? Já que o Rick não está aqui, eu trouxe o gato. Oh! Então se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para me ajudar, tá bom? Não, é sim, ele falou. Sim! Beijo, gente! Tchau! Oi, gente! Olha o tamanho dessa bochecha, não dá não? Não dá, tem que ser assim, ó. Senão a bochecha fica o tamanho do mundo. E essa sombra? Ah, eu não sei trabalhar com luz. Não sei. Olha isso! Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, que ótimo. Que ótimo, assim. Muito bom. Muito. Bom mesmo. Caravalha. Eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. Tum, tum.